Um acidente que não poderia ter acontecido, mas infelizmente, por imprudência, falta de responsabilidade desse condutor, desse veículo, veio trazer tudo isso. Podemos ver nas imagens o que realmente aconteceu. Uma bicicleta, uma bicicleta elétrica, um carro, onde esse carro está aqui sendo mostrado pelo nosso celegrafista Alex, da tamanha imprudência e desse fato que aconteceu. O condutor dessa bicicleta elétrica foi pego de surpresa, onde foi jogado o seu corpo aqui no para-brisa desse carro. Vocês podem ver a marca desse acidente, onde essa pessoa foi jogada para cima desse carro. Segundo as informações que nós temos até agora, no momento, é de que esse rapaz que fez essa tremenda besteira, esse acidente de imprudência no trânsito, está foragido. Abandonou o local e tomou rumos ignorados. As informações que chegam para nós, de que o condutor dessa bicicleta elétrica encontra-se no hospital, em situações gravíssimas. Mas, fica aí as marcas da irresponsabilidade de uma pessoa que realmente se diz motorista. deixando então aí uma pessoa em situação gravíssima, em situações complicadas, por falta de responsabilidade de alguém que não tem. Está aqui, gente. Você pode analisar o carro, aí a forma de como esse carro ficou, esse carro está apreendido aqui pela Polícia Militar e também a Polícia Civil. E as investigações continuam em busca de saber realmente aonde está o paradeiro desse, o motorista desse carro. Se estava embriagado ou não, se é de nossa cidade ou não. E tudo isso, né, ainda falta. Agora vamos torcer para que esse rapaz, que está no hospital, possa sair dessa com saúde e com vida. A situação desse rapaz é complicada. Bom, a guarnição foi acionada, né, pós o evento que teve aqui na nossa cidade, relatando do acidente envolvendo um veículo Fiesta e uma bicicleta motorizada e elétrica. Aí, então, de pronto, a guarnição deslocou, né, e foi constatado que tinha uma vítima ao solo já sendo atendida pelo SAMU. Nesse caso, essa pessoa foi levada ao hospital da cidade e o condutor do veículo, do carro? Então, Pavão, como já tinha sido, estava prestando socorro, né, para a vítima, né, que estava ao solo, o piloto da bicicleta elétrica, a gente fez as rondas na proximidade para tentar encontrar o veículo, que o veículo foi tirado do local do acidente. Posteriormente, a gente não encontrou mais o condutor do veículo. Bom, a situação desse rapaz da bicicleta elétrica, porque ele está em condições graves, o senhor tem alguma notícia sobre? Pavão, não é nada oficial, né, diz que a situação dele está um pouco crítica. Bom, o que aconteceu com a moto? Então, essa aí foi uma outra colisão, pós esse atendimento da primeira, né, no caso, teve esse outro acidente na mesma rua, né, na rua Traíra, esquina com a Jaime Xeixeli.